Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês sejam bem Vou começar aqui um vlog do meu dia, mas já são meio dia e pouco Tá faltando água, gente, e só ontem à noite que a gente percebeu que a gente foi tomar banho e a água acabou Aí tem um pouquinho ali no fundo da caixa d'água, eu vou tentar pegar e encher um balde Encher os baldes, né? Pra poder pelo menos deixar o balde aqui pra tomar um banho É, porque tem as crianças, né? E vou ver se eu consigo lavar ali um pouquinho de louça que tem ali Eu também vou pedir um galão de água, né? Que também já ajuda pra cozinhar Consegui pegar aqui, ó, encher o balde Vou arrumar a casa agora Aí a sala tá assim, gente, ó a bagunça Um monte de bagunça, mas é só brinquedo também, né? Só apanhar esses brinquedos, arrumar ali a mesa, tal, edição no vídeo Aí, gente, eu envelopei aqui, ó, em cima dessa cômoda, que tava tão feinha Aí envelopei com o que sobrou do papel adesivo lá do carrinho, né? É, e é isso, gente Aí tem louça pra lavar aqui, ó, ventilador que tá aqui porque tá secando a roupa Mas tem só esse pouquinho de louça aqui, as pratinhas, essa panela, esses copos Tirar esse aqui pra botar no lixo, né? Guardar essa louça Limpar ali o fogão, isso aqui é tangerina, gente, que eu cortei pra as crianças tomarem café Mas a correria é tão grande que eu nem... Aí eu vou limpar também esse fogão aqui, que é mais com pano, né? Então não precisa gastar água Eu vou tirar os lixos, que tá horrível, tá tudo cheio de lixo I'll never tell, never tell Just trust that I'll keep it locked in a cell Never revealing no secrets You're keeping these promises strong as a spell I'll never tell Yeah, I like you, that's for sure Never have to close the door Been a long time, a year before And I'm missing you so bad Gone away a month or more Every show I call before I need to hear that voice Cause right now it feels like it's been too long I could never let, let you go I'll go on thinking about those secrets true And I would never bet, bet the one that I would find anyone like you I'll never tell, never tell Just trust that I'll keep it locked in a cell Never revealing no secrets You're keeping these promises strong as a spell Gente, acabei de limpar aqui a sala, ó Botei Laura e Nicolas aqui Aí arrumei ali também Limpei o chão, né? Arrumei ali o cantinho deles, a caixinha de brinquedo Aqui na sala, gente, é só de água Eu só gastei só duas canequinhas de água Pra lavar só o pano, né? Pra passar no chão Aí ficou bem limpinho, ó Passei esse desespero aqui Cheiroso, gente, muito cheiroso, viu? Esse aqui, ó, da Casa Perfume Acho que eu nunca tinha comprado esse laranja Muito cheiroso E agora eu vou arrumar aqui a bagunça que tá no quarto Que também não tá muito bagunçando, gente Que o guarda tá tudo arrumadinho É só arrumar as camas mesmo Barrer, aspirar aqui, né? O quarto e passar um paninho E aqui, ajeitar essas coisas que tá aqui em cima Música Prontinho, gente Quarto limpinho Só pra vocês aqui tá de boa, né? Eu aspirei o quarto esses dias, à noite Levantei a cama, aspirei tudo Então o guarda-roupa também arrumei Então tá tudo arrumadinho aqui, ó Tudo limpinho Agora eu vou dar um jeito aqui no banheiro, gente Que o banheiro tá... Tá pela misericórdia, né? Vou dar aqui um jeito no banheiro O bode tá quase todo cheio, ó Só lavei o pano mesmo assim Pra poder passar aqui no chão, né? E é isso, vou limpar agora esse banheiro aqui rapidinho Música 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 Pronto, gente Já organizei aqui o banheiro, ó Joguei só um pouquinho de água aqui no chão Aí puxei, passei um paninho As roupas de... a gente usou mesmo Ela tá aqui, ó E aqui eu coloquei o edredom, né? E aí é isso Eu tenho que tentar encher aquele balde, gente Pra poder ver se... Porque tá só o fundinho da caixa Com um pouquinho de água, né? Aí vai tirar a areia Aquela terra, né? Aí tem que deixar a terra Tem que tentar pegar pra deixar a parada ali Aí pra ver se a terra vai pro fundo, né? E fica a água limpinha em cima Agora eu vou lá pra cozinha Pra terminar de arrumar Música Gente, já acabei aqui de limpar a cozinha, ó A cortina, gente, caiu E eu colo com cola quente Então eu tô esperando a minha cunhada chegar Pra me prestar a pistola de cola quente Pra poder colocar de novo Mas tá tudo limpinho aqui O galão de água tá aqui Porque eu tive que pedir, né? O rapaz vai vir entregar dois galões E aí tá tudo limpinho Essas empadas aqui, gente São da minha sogra Que ela tá fazendo pra uma encomenda, né? E aí ela trouxe pra assar aqui Porque o esposo dela tá fazendo salgado lá no forno deles Aí já tá pronto Aí eu vou levar ela lá embaixo agora Deixa eu levar um choque, gente Ó, tem aquela ali E essas são, acho que são 60 Vou levar lá pra ela Pessoal, o dia seguinte Eu nem consegui acabar de gravar pra vocês, né? Mas eu tinha arrumado tudo E aí, gente, o meu primo chegou aqui no Rio de Janeiro O Ravilo, né? Pra quem me assiste mais tempo Lembra dele Aí ele veio aqui pra casa, né? Acabou que eu nem gravei mais pra vocês Mas eu tô aqui no outro dia Tô fazendo aqui o almoço agora Botei aqui, ó, um feijão no fogo Cortei aqui uns legumes também Pra colocar pra cozinhar pras crianças Batata doce Cenoura e pepino Oi, pepino não E brócolis E aí eu vou colocar aqui Já tem arroz pronto que o William fez ontem Então eu não vou precisar fazer Vou fazer aqui uma língua de churrasco, né? Vou fritar Eu vou deixar primeiro o feijão cozinhar Vai demorar um pouco, né? E também vou fazer umas batatinhas no forno E tá ótimo, né? Tá? Maravilhoso Eu vou terminar de arrumar a casa agora, gente É assim que eu for finalizar o almoço Eu mostro pra vocês, né? Porque no vídeo anterior eu tinha terminado de arrumar a casa Mas tá tudo bagunçado Gente, eu já tô dando comida pras crianças Fiquei assim gravar Mas eu coloquei aqui brócolis também O Nicolas já comeu A Laurinha tá aqui comendo também o dela Comidinha E eu tava terminando de arrumar a casa Aliás, eu arrumei só o quarto, gente Arrumei o quarto Aí eu vou dar comida pra eles Vou colocar isso pra dormir Depois eu levanto e termino de arrumar O resto tá quente E aí depois eu volto pra terminar de arrumar a casa E fazer a nossa... A minha mistura, né? Pra mim pro Ilha Gente, já terminei de arrumar a casa Aí agora eu coloquei aqui um pouquinho de óleo na panela Eu vou fritar a linguiça E a linguiça é essa aqui, ó Linguiça calabre... É o linguiça toscana, né? Aí eu tirei aquela pele, né? Que fica aqui E aí cortei assim Ela tá congelada, então... Por isso que ela não desmanchou Vou colocar aqui dentro Agora eu vou deixar ela aqui Pra ela fritar E aí depois a gente vai colocar o restante das coisas, né? Eu meio que vou fritar Meio que vou cozinhar ela Aí eu cortei aqui cebola, ó Porque eu amo cebola, então Eu vou colocar a cebola lá dentro Aí eu cortei assim, ó Só Tirar As rodelas Que tão meia lua, né? É... E aí cortei também aqui batata, ó Também vou colocar batata Eu tô morrendo de vontade de comer batata, gente Vocês não tem noção Batata assada Nossa, tô com muita vontade A boca até encheu de água agora E aí eu vou colocar aqui dentro Aí o feijão Ó o feijão que eu já tinha cozinhado, né? Já tá pronto já aqui As crianças já até comeram já E aí O arroz, né? Eu falei pra vocês que tinha pronto Ó o tanto Porque tinha arroz ontem O William não viu e fez mais Então por isso que ficou assim Então eu vou deixar isso aqui fritar Aí eu já venho pra gente terminar aqui Eu dei uma fritada aqui Mas não vou deixar muito não Agora eu vou colocar aqui a cebola Colocar A batata Eu gosto Eu gosto da cebola, né? Dois que acabou E aí a batata Deixa eu misturar aqui rapidinho E pegar ali o molho de tomate Gente, eu não lembrava Mas tem molho inglês ali E eu só apaixonava por molho inglês Então Eu vou colocar um pouquinho E agora eu vou colocar molho de tomate Pronto Ó, agora eu vou colocar um pouquinho de água E aí eu vou deixar ela cozinhar aqui Minha batata A linguiça Pessoal, olha só Ela tá pronta aqui Eu ia deixar secar Pra poder dar uma fritadinha Mas não vou deixar não Hoje porque eu pensei aqui Eu vou comer isso aqui com arroz, né? Esse caldinho aqui Enfim Tô morrendo de vontade de comer Gente, então eu vou botar aqui meu almoço Olha só como ficou lindo Tá tão cheiroso, gente O William acabou de chegar do trabalho também E aí A gente vai almoçar agora Gente, olha Ui, ele pega sal pra mim Ele quer que eu vá comprar um refrigerante, gente Ele não pode ir lá Eu, hein Aqui a comida dele A gente não quis feijão, não, gente Eu vou comer só esse arrozinho aqui mesmo Eu botei até demais, né? Porque eu botei muita batata E um tomatinho com sal Gente, já tá de noite aqui, ó Aí nós já estamos na função empresários Aí saiu um copinho na felicidade aqui, ó Mas hoje é sexta-feira, gente Hoje não sai muito, não Sai mais no sábado e no domingo, né? Mas saiu um aqui Eu queria murchar pra vocês Um copinho Esse aqui é de ninho Chocolate E... Brigadeiro de chocolate, né? Brigadeiro de ninho E morango Gente, eu ainda fui lá levar O que eu disse pra almoço Tô tirando aqui a roupa do varal Graças a ela secou, gente Depois de tantos dias Querendo secar a roupa Parou de chover, né? E aí, ó Roupinha seca Olha, tá bem A gente colocou aqui uma roupa no varal Olha lá o Nicolinho Com o Joey Olha, gente Gente, eu acho que vai chover Olha como é que tá o céu Tá escurinho já Aí eu tinha colocado essas roupas aqui Pra gente poder... Tipo assim, é... Usou, lavou logo, entendeu? Porque quando chove aqui Como não é... Fechado, né? Fica ali só pela misericórdia Roupé Aí tinha um pouquinho de roupa Eu já botei pra lavar Lençol Mas o céu tá como, ó Carregadíssimo Não sei se vai chover, né? Mas tá aqui a roupa no varal Daqui a pouco não, né? Mas se começar a chuviscar Ou coisa assim, eu já tiro Passamos pra finalizar o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar, por favor Se inscrever no canal Se você não for inscrito Me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau